Como eu já falei que eu não sou muito bom de memorizar, então eu escrevo e o Isaías Moura escreveu aqui fiz da fé minha estrutura da bíblia o meu pergaminho da verdade minha base do amor fiz meu caminho da família uma certeza que não vou andar sozinho aí eu respondi, Jesus é nosso caminho e com ele a gente vai porque sem a ajuda dele de lugar algum se sai e só é através do filho que se chega até o pai ele também mandou uma outra falando de fome né, você falou a dor da fome é tão grande só sabe quem está sentindo quem vai dormir sem comer quando a aurora vem vindo, pede a Deus forças para quem cansou de viver pedindo Isaías Moura, eu respondi a fome vai invadindo aquele que nada come enquanto não tem comida a fome fica e não some só sabe a fome o que é é aquele que passa fome muito bem tem alguns versos aqui como eu falei eu sou um cabeção para memorizar até para fazer o verso para a academia lá eu não memorizo muito mas eu vou colocando no Instagram meu Instagram está cheio de coisas tem um verso que fala que não gostava de memorizar para a máquina de fazer versos e enferrujar né enferrujar eu inventei um monte aqui a mulher brigou comigo e eu nem sei qual a razão olha o que eu falei saí dez horas do dia e fui para uma vaquejada depois para uma cavalgada na cidade de Cotia levei Joana e Maria Edilene e Conceição tomei um grande pifão porém caí no perigo a mulher brigou comigo e eu nem sei qual a razão é isso ai ai Marcão pode ir falando ai a gente faz parte do Clube da Academia Nordestina Clube da Academia Academia Literária né do Clube da Poesia Nordestina lá de Serra Talhada qual o presidente é Iranildo Marques nós três aqui fazemos parte o Iranildo é um baluarte em defesa da cultura tem outros e outros grandes que defendem tem o Silvano Lira tem aqui o Bisaco do Doido que é um defesa da cultura tem o Gorrion Marcelo Medeiros são poetas que que participam com a gente Silmara Feitosa e tem outros e outros e outras pessoas e a gente vai apresentar cada dia mais né perfeitamente e tem um em Filhos de Santana tem um amigo que é João Oliveira ele deu um modo que diz eu chorei agarrado na cancela não queria sair do meu sertão mas é bom né porque quando sai do sertão que gosta acaba sofre meio ai eu disse quando o pó da poeira da estrada modulou os garranchos do caminho viu um pássaro voar deixando o ninho desprezando as carcaças da ninhada a cigarra cantou desafinada enlutando-se na dor da solidão onde foi a morada do carão para o desfile da morte à passarela eu chorei agarrado na cancela eu não queria sair do meu sertão muito bom coisas que que dói na alma nele né do sertão em fato de São Paulo eu vou atender ele em casa de São Paulo eu estou de férias e tudo bem hein Marcão o Aleandoro Moraes também fez um mote botei botei teu nome na capa do livro da safadeza e passou na televisão cá lá em Minas Gerais batendo na namorada até saiu na televisão ai eu fiz esse verso aqui tu bateu na tua amada se achando valentão de braço perna e de mão de chute soco e patada deu pescoção deu porrada empurrou-a numa mesa quem bate numa princesa merece apanhar de tapa botei teu nome na capa do livro da safadeza bem